Música 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 Tá falando o que aí Walter? Tá falando o que aí? Tô limpando as terras aqui da fazenda Pra poder colocar os bezerros Que Lula vai dar bezerros pra todo mundo aí Certo? Pra criar Tá vendo aqui o capim? Vai ter um capim mais alto que esse aqui Porque vão ter que criar muito bezerro Pra distribuir picanha Pro povo, porque Lula disse que O povo vai voltar a comer picanha E tomar Heineken Então eu, tô tomando minha Heineken Aqui já por conta viu Tô tomando minha verdinha aqui que Já combina já com a paisagem aqui tudo verde Então tô aguardando os bezerros aí Presidente Lula Porque é dos bezerros que a gente Vai tirar a picanha A picanha que vai dar pro povo Que o povo vai comer picanha E tomar Heineken Saúde meu povo! Tchau Tchau